E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Burt, pessoal. Galera, hoje eu queria dar uma dica aqui de aplicativo para as pessoas que estão querendo juntar dinheiro, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e querem mudar de vida, querem começar a juntar dinheiro, mas não sabem como. Esse aplicativo 52 semanas, ele vai te ajudar. Ele aplica uma regra das 52 semanas e eu vou mostrar certinho como funciona aqui no app. E antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal e já deixa o like e ativa o sininho das notificações para vocês serem sempre notificados quando um vídeo novo meu ser postado, tá bom, pessoal? Muitas pessoas não estão recebendo meus vídeos, então já ativa aí. Então vamos lá. E também o download do aplicativo vai estar na descrição. Vamos executar aqui o app. 52 semanas o nome do app. Muito bom. Aqui ele já está pedindo para eu avaliar, agora não. É simples. Ele vai te, primeiramente, vai te pedir um objetivo. Você clica aqui no mais, na parte inferior. Ele dá um exemplo aqui, viagem para o Japão. Por exemplo, quero comprar um carro. Então, eu coloco aqui carro. Vou para a próxima etapa. E aí que ele está. Ele pergunta com qual que vai ser o seu aporte. Você vai começar com 1 real? Você vai começar com 10 reais? No meu caso, eu quero começar com 10 reais. Eu consigo começar os meus aportes com 10 reais por semana. Aqui, ok. Ele pergunta a data que você quer começar. No caso, eu quero começar agora, hoje mesmo. E pronto. Aqui ele dá o resumo do desafio das 52 semanas. Para alcançar seu objetivo do carro, você terá que guardar um valor sequencial. A primeira semana, a gente começa com 10 reais. E na semana 52, a gente vai terminar com 520. Vocês vão entender. E o valor total economizado vai ser 13.780 reais. É um pouquinho difícil, mas vocês vão entender como. Eu coloquei 10 reais. Eu podia ter colocado 1 real para ficar mais simples para vocês. No caso, eu vou colocar aqui 2 reais. Opa, 12 não. 2 reais. Para ver se fica um pouquinho mais simples. Ok. Aqui o valor total economizado, 2.756. A gente começando com aportes de 2 reais. Que é bem simples. Todo mundo consegue economizar isso por semana. Então, vamos lá. Dá um salvar aqui no objetivo. E ele vai dar um resumo total. Aqui, 0% concluído. Você, todo dia. Todo dia não. Toda semana. É que você fazer o seu aporte lá na sua conta. Abre uma conta poupança. E vai lá. E deposita primeiramente 2 reais. Aqui, ó. Ele mostra uma lista. Primeira semana, 2 reais. Segunda semana, 4. E assim por diante. Sempre vai somando 2, ó. 6, 8, 10. Até chegar aqui na semana 52. 104 reais. E todo dia, você... Todo dia não. Toda semana você vem aqui. Clique em cima. E marca como aporte feito. Vai na semana 2. Clica no aporte feito. Ele vai somando. E aqui, vai mostrar quantos por cento do seu objetivo você concluiu. Até a semana 52, você vai ter economizado todo esse dinheiro que você está precisando. E vai te ajudar a economizar bastante dinheiro. E com isso, você vai ganhar um hábito de economizar dinheiro e investir seu dinheiro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse app. Esse app ajuda muitas pessoas que estão começando a querer mudar de vida. A querer parar de dever dinheiro. E começar a investir seu dinheiro. A guardar dinheiro para um objetivo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Não se inscreve de se inscrever no canal. E ativa o sininho das notificações aí para receber sempre meus vídeos novos, hein, pessoal. Valeu por ter assistido e falou.